Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento Sebrae RN. Seja qual for o seu negócio, existe um Sebrae pra você. Consórcio Eldorado. Seus sonhos sem juros. Ligue 4008-6868. Esté bom. Surpreenda-se. Novos sabores. Muitas delícias. Os atuais ajustes por que passa a nossa economia, com severo contingenciamento de recursos e outras medidas acessórias, têm preocupado vários setores econômicos do país. Principalmente aqueles que se utilizam em grande escala das instituições financeiras oficiais. Como a Caixa Econômica, por exemplo, uma das responsáveis pela política de suporte a vários desses importantes segmentos. Dentre eles, o setor da construção civil, que vive dias de inquietação e dúvidas. Por isso que o Ponto de Vista de hoje recebe com muito prazer, com muita honra, o superintendente da Caixa Econômica do Rio Grande do Norte. O competente potiguar Roberto Sérgio Ribeiro Linhares. Que vai responder sobre alguns desses questionamentos que pairam no mercado. E que preocupam tanto empresários como usuários do sistema. Meu caro Roberto Linhares, uma alegria imensa receber você. Você já estava agendado há muito tempo. De modo que, aproveitando esse momento de alucidação de dúvidas, eu quero agradecer a você por ter aceitado o convite. E dizer que esse programa, o nosso telespectador, vai estar muito atento. Certamente, aguardando as respostas que você vai colocar a partir de agora. Muito obrigado. E eu queria, Roberto, começar. Há quanto tempo você, que é um orgulho para todos nós, diga-se de passagem, há quanto tempo você é superintendente da nossa Caixa aqui no Estado? Desde abril de 2010, Nelson, cinco anos e um mês agora. No final de maio, esse é o maior tempo que um superintendente da Caixa está à frente da superintendência do Rio Grande do Norte. O que é um orgulho para a gente. E uma honra, né, estar à frente da empresa nesse tempo todo, no nosso Estado Natal. Isso é uma honra para todos nós. Nós sabemos o seu trabalho realmente fantástico, desenvolvido na Caixa Econômica Federal, que deve se orgulhar também, tanto quanto nós, potiguares, de ter você à frente dela aqui no Estado. Roberto, qual o atual déficit habitacional no Brasil e o déficit habitacional no Estado do Rio Grande do Norte? Os números do Brasil não tenho atualizados. A última vez que eu tinha, em 2013, era cerca de 5 milhões e quase 6 milhões de moradias. Mas no Rio Grande do Norte, o déficit atualizado passa algo em torno de 140 mil moradias, ficando em torno de 80 mil moradias na faixa de 0 a 3 salários mínimos. Isso segundo IPEA, que, assim, denota que a gente tem que ter uma atenção mais voltada, mais especial para essa faixa de renda no nosso Estado. Roberto, quais os motivos para a mudança das regras no financiamento imobiliário? Foi anunciada pela Caixa Econômica, inclusive, que limitou a compra de imóveis pelo sistema financeiro de 70% para 40%. Qual a razão disso? Só explicando isso melhor, os financiamentos habitacionais, eles têm um funding, eles têm uma linha de financiamento. O banco capta recursos. Por exemplo, o imóvel de até 170 mil em Natal ou 145 mil reais, de valor de 145 mil reais em Parnamirim, na Grande em Natal, Parnamirim, São Gonçalo, Macaíba, ele é financiado com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o orçamento do FGTS. O que passa desse valor é financiado com recursos de poupança. e acima de 650 mil reais em Natal, financiado com recursos de poupança, mas fora do sistema financeiro da habitação. A Caixa só limitou o financiamento do imóvel usado, não é? O imóvel novo continua com 80% de financiamento, 90% para o servidor público, e para esses imóveis de valor superior aos 650 mil reais. Ou seja, um percentual de imóveis muito pequeno frente ao total de financiamento que a gente tem no Estado. Então, esse recurso de poupança, a gente sabe que com o aumento da Selic, a poupança aí perdendo recursos, ataques de bancos privados na poupança, faz com que haja um problema de funding no mercado como um todo, um direcionamento para outros tipos de investimentos também, muitas vezes até por boatos, boatos infundados, inverídicos, maliciosos, até criminosos, tirando o recurso da poupança e prejudicando, no outro lado, o financiamento habitacional com recurso de poupança no SFH, no Sistema Financeiro da Habitação, explicando mais uma vez, dos imóveis que são superiores a 170 mil de valor até 650 mil reais de valor ou acima de 650 mil reais de valor, que é esse que você fala de 40%, para o imóvel, somente para o imóvel usado. Novo, tudo normal. Tudo normal. Agora, além disso, também houve um aumento na taxa de financiamento. A pergunta que eu queria lhe fazer é o seguinte, só uma dessas medidas não seria suficiente? A questão do funding é uma coisa, que é quanto menos poupança a gente tiver ou quanto menos entrada de poupança a gente tiver. E a Caixa detém 36% do mercado de poupança no Brasil. A Caixa detém quase 51% do mercado de poupança no Rio Grande do Norte. Então, quanto menos a gente conseguir manter e arregimentar a poupança, mais dificuldade de funding, no caso, a instituição terá. A taxa de juros é em função do aumento de Selic. Como aumentou a Selic, fica o retorno do financiamento habitacional, para você ter uma ideia, para essa faixa de valor de imóvel de até R$ 650 mil que eu lhe expliquei, a gente empresta até 8,5% ao ano, com recurso de poupança, quando a Selic está 13,25% ao ano. Ou seja, 70% de Selic. É um valor ainda, uma taxa ainda baixa. Para os imóveis de valor superior a R$ 650 mil, é que ela foi a 10,2%, caindo um pouco para determinadas situações e para determinados clientes. Mas veja que 10,2% ainda é 80% da Selic. Então, a gente tem, ainda coloca muito nessa precificação, o interesse de atender a essa clientela, mesmo que não seja algo do ponto de vista de retorno tão significativo assim. Como é que você sente a reação do mercado, o impacto do mercado com essas mudanças que estão acontecendo? A questão da redução de funding é no mercado todo, como eu falei, não só na Caixa. Qualquer modificação que se faz na Caixa Econômica Federal, o mercado, em termos de financiamentos habitacionais, o mercado todo reage rapidamente. Por exemplo, teve bancos maiores que a Caixa divulgando que aumentaram taxas logo depois da Caixa e não se falou tanto quanto o aumento da Caixa, da taxa da Caixa. A gente tem, na Caixa ainda, no Rio Grande do Norte, por isso o impacto no Brasil é grande, mas no Rio Grande do Norte ele é significativo, que nós temos 90% do financiamento das pessoas físicas do nosso Estado. Enquanto que no Brasil a Caixa tem 70%, aqui nós temos 90%. Então é claro que isso causa um determinado frisson, mas o nível de financiamento, a quantidade de financiamentos continua, na verdade, crescente. Isso mostra que o crédito, no outro lado, está mais complicado e mais complexo do que na Caixa Econômica Federal, o que para a gente é muito bom. Você falou em funding, e eu vi, o Andorinha andou colocando no meu ouvido, que recentemente começaram a haver negociações entre o Banco Central Chinês e a Caixa Econômica para a criação de um fundo especial. Procede essa informação? Eu só ouvi falar na imprensa, não tenho detalhes sobre essa criação desse fundo, numa visita que o Premier Chinês fez à nossa presidenta, e andaram conversando com a Caixa, mas não tenho detalhes para passar para você sobre isso. Eu tenho ouvido reclamação de pequenos construtores, exatamente esses que trabalham de zero a três, e eles estão muito preocupados com essa redução toda, e perguntam, inclusive, se esse corte do orçamento vai afetá-los ainda mais nesse breve espaço de tempo futuro. Explicando melhor o Minha Casa Minha Vida, o Minha Casa Minha Vida de faixa 1, que é de zero a três, é aquele do empreendimento, aquele que o cliente, o beneficiário penal, paga só 10% da renda dele, não tem financiamento, não é a alocação de recursos, que é esse que o pequeno construtor faz o imóvel, ou até mesmo o empreendimento que tem financiamento. Essas de faixa 1, é uma coisa que você está me perguntando, é sobre esses empreendimentos de faixa 2 e 3, que é o que tem o financiamento para o cliente final. A gente tem o melhor desempenho do Brasil nessa faixa de renda com recurso do Fundo de Garantia, ou do Minha Casa Minha Vida, desde 2014, 2014 foi o melhor desempenho do Brasil, continuamos 2015 com o melhor desempenho do Brasil nessa faixa de financiamento. É claro que, quando a gente trabalha, a gente quer o que a gente pretende, a caixa pretende levar para o cliente final, seja feito por um pequeno construtor, por um construtor pessoa física, ou por um grande construtor, que essa pessoa que recebe o imóvel tenha um imóvel com condição de habitabilidade, com habitação, com dignidade, digamos assim, para trazer cidadania para essa pessoa, para essa família. Não saia daí, nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Música 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 Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Música Em maio deste ano, os alunos de Mossoró poderão concorrer a 100 vagas ainda disponíveis pelo programa de comprometimento e gratuidade do SESC-RN. As inscrições podem ser feitas de 11 a 22 de maio no site do SESC-RN e o resultado do processo seletivo estará disponível no dia 28, também no site. As aulas têm início a partir do dia 1º de junho. SESC. Uma instituição do sistema Fé Comércio RL. Sorvete é tudo de bom. Mas sorvete Esterbom é ainda melhor. Por isso construímos uma das fábricas mais modernas do Brasil. Porque a Esterbom se preocupa com cada detalhe para garantir qualidade para você. Experimente e surpreenda-se. Esterbom. Na sede da Unicred Natal, caixas executivos competentes e uma grande equipe de assistentes muito bem treinados, atendem os seus cooperados de maneira ágil, moderna e individualizada. Tudo isso para que eles ganhem tempo em suas transações e resolvam a sua vida financeira com tranquilidade. Por isso a consultoria Unicred é uma das razões que explicam a grande aprovação da cooperativa. E nós voltamos à nossa entrevista com Roberto Linhares. Roberto, superintendente da nossa Caixa Econômica. Roberto, qual é o subsídio que o Governo Federal dá para esses financiamentos na faixa 2 e 3? Na faixa 2 e 3 o subsídio é R$ 17.960,00 até. Porque depende da região. Em Natal e Grande Natal é R$ 17.960,00. Ou seja, a pessoa compra um imóvel de R$ 100.000,00. O Governo Federal paga R$ 17.960,00 para ele e ele só paga R$ 82.040,00 com taxas subsidiadas que podem chegar a partir de 4,5% ao ano. Alguns pequenos construtores fazem reclamações no sentido de que em loteamentos antigos eles constroem casas e têm hoje uma obrigatoriedade de fazer a pavimentação da entrada do loteamento até onde ele construiu. Há condição de se reverter essa orientação? Não, isso é uma exigência. O Conselho Curador exige para que a gente financie o imóvel para o trabalhador que ele tenha toda a condição de habitabilidade. Que esteja cercado de uma infra toda necessária para que ele tenha dignidade na sua moradia. Não somente a habitação. E a Caixa, como agente financeiro e como agente operador do fundo de garantia defende muito essa tese de levar a moradia com dignidade. Então, essa regra com certeza não vai mudar. O Tesouro reconheceu uma dívida grande de R$ 37,3 bilhões. Bilhões de reais. No programa Minha Casa Minha Vida, há previsão para que esse desembolso seja realizado para os construtores? Eu não sei exatamente falar sobre o tema, mas assim, do Minha Casa Minha Vida, a gente conta lá na Caixa a partir do momento que o valor está pronto para pagamento. E a gente tem algumas dificuldades, está percebendo algumas dificuldades, mas no faixa 1, que é aquele dos empreendimentos. O de faixa 2 e 3 tem dinheiro aí suficiente, muito recurso, e a gente está cada vez mais batendo recorde e após recorde de financiamento. Nessa faixa 1, a Caixa não tem um certo risco de, por acaso, essa inadimplência com os construtores acarretarem prejuízo para a própria Caixa, dela ter que assumir esses valores? Assim, as obras estão em andamento e estão sob controle. Sob controle do ponto de vista de que é observado isso, de como é que está o andamento dela, é pago até tal data, a data X ou a data Y. Então, é claro que sempre existe, em toda a operação, um risco embutido, mas não vemos isso tão forte dessa forma. Algum tipo de eventual atraso pode ser já uma procura pelo crédito através do Banco do Brasil ou mesmo de bancos particulares? Na verdade, como eu disse para você, nós temos, a Caixa aqui no Estado, tem 90% do financiamento imobiliário para o cliente final. Vou aqui falar de faixa 2 e 3. Nós fazemos mais de 90% de financiamento nessa faixa 2 e 3. Então, o que só pode operar no Minha Casa Minha Vida, Caixa, e o nosso parceiro, o Banco do Brasil. E mesmo assim, o que a gente faz realmente é muito superior ao que o nosso parceiro faz. Então, não vejo como esse impacto afetar esse desempenho da gente, que na verdade nós temos que buscar braço para atender tanta demanda que a gente tem. Roberto, semana passada o ministro Kassab deu uma declaração ao governador Robson Faria que nos deixou muito tranquilos, pelo menos muito esperançosos. Ele disse que o Rio Grande do Norte não vai sofrer com os cortes do orçamento. E ainda adiantou que eventuais parcelas de repasse que estejam atrasadas serão regularizadas em tempo hábil. Qual o seu ponto de vista sobre essa afirmativa do nosso ministro? Se o ministro falou, eu tenho que concordar. Na verdade, isso é uma prerrogativa mesmo do ministério. A gente não tem, a Caixa não chega a esse nível, a Caixa operacionaliza o programa. Então, o ministério repassa os recursos, a gente faz os repasses para as obras que, dependendo do percentual de obra que foi construída, que andou nessa última medição. Então, não temos esse detalhe de orçamento, de como é que está a questão do recurso do ministério. Infelizmente, não tenho como me detalhar mais nesse aspecto. Perfeito. Mas vamos desejar que o ministro tenha razão. Não saia daí, nós voltamos em instantes para o nosso terceiro bloco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Sorvete é tudo de bom. Mas sorvete Sterbon é ainda melhor. Por isso construímos uma das fábricas mais modernas do Brasil. Porque a Sterbon se preocupa com cada detalhe para garantir qualidade para você. Experimente e surpreenda-se. Sterbon. Cuide do seu bichinho com carinho. Para isso você pode contar sempre com o Amigo Bicho. O Amigo Bicho tem hospital veterinário 24 horas e atendimento médico com profissionais qualificados e em várias especialidades para cuidar do seu bichinho com excelência. Conte também com serviços de pet shop e venda de filhotes de excelentes linhagens. Além do serviço de hotel para cuidarmos do seu animal de estimação com toda a dedicação. São três unidades para deixar seu bichinho em boas mãos. Amigo Bicho, excelência em cuidar com carinho. Voltamos à entrevista com Roberto Sérgio Ribeiro Linhares, superintendente da Caixa Econômica aqui no Rio Grande do Norte. Roberto, vou fazer três perguntinhas rápidas sobre, ultimando o tema Minha Casa Minha Vida. Como é que está o programa aqui em termos gerais? E quais os municípios vão de maior a demanda desses financiamentos? O programa vai muito bem. Como eu disse, é o melhor desempenho nas três faixas do Brasil. Na faixa 1, 2 e 3 somadas. E os municípios mais beneficiados, é claro, que são os de maiores volume populacional. Grande Natal, Mossoró, Caicó. Isso em todas as faixas. Quantas famílias aqui no Estado já foram beneficiadas com Minha Casa Minha Vida? Mais de 70 mil famílias, Nelson. Mais de 70 mil famílias. É uma coisa... Estrondosa. Estrondosa. E a questão da inadimplência, ela é grande hoje em dia? Não, ela não é grande. A gente tem uma inadimplência controlada abaixo de 2,4%, que é aceitável e totalmente condizente com o nível de financiamento que a gente faz e dos recursos que a gente desembolsa. Quando você fala que ela é controlável, controlada, é porque há alguns mecanismos que são utilizados para mantê-la sob domínio. Percentual. É isso? Sim. Saí agora um pouquinho do Minha Casa Minha Vida, que o programa está todo focado em cima disso, mas eu queria saber, até porque a Caixa Econômica não tem só a gestão desse programa. Eu queria que você me dissesse, nas outras áreas, como é a ação da Caixa Econômica, por exemplo, na área do comércio e na área da indústria, dos outros setores da indústria. A Caixa tem todos os produtos para o setor do comércio, indústria, serviços, turismo, todos os produtos que as demais instituições têm com condições diferenciadas. No setor da indústria, seja para a construção civil, para a água mineral, para a mineração, para qualquer área, nós temos desde produtos para crédito, para financiamento, capital de giro, investimento, construção de sedes, da mesma forma que os outros bancos têm, além de folha de pagamento, arrecadação, um portfólio completo para essa área. Há uma interação entre a Caixa Econômica e as entidades representativas, tipo Federação do Comércio, Federação das Indústrias, em cima de alguns programas especiais, alguma coisa especial para os participantes dessas federações? Sim, nós temos, por exemplo, com a indústria, já fizemos com a Fierne, já dois convênios, estamos junto com a Fierne, com o presidente Elmaro Salles, parceirão, ou com a Fé Comércio, ou com o FCDL, com o CDL. São instituições parceiras, que primam pelo desenvolvimento do Estado, que é o que a Caixa também busca o tempo todo, é levar emprego, renda, levar condição de vida, e é uma condição sine qua non para a nossa existência aqui, estar de braços dados com essas instituições. Fé Comércio também temos uma parceria muito, muito, muito próxima, como estamos aproximando mais ainda com a Fierne, como falei inicialmente. Roberto, como é que a Caixa funciona no que diz respeito a financiamento agrícola aqui no Estado? Estamos no financiamento rural, trabalhamos com custeio ou com investimento, inclusive temos muitos recursos para aplicar em custeio, tem muita gente que não sabe que a Caixa aplica na área rural, e eu estou deixando claro aqui que temos bastante recursos para aplicar nessa área agora em 2015. Então, quem vamos, por exemplo, na área de Lages, fazer uma reunião nos próximos dias, na região de Lages, e queremos também, com a região de Natal, da Grande Natal, colocar o recurso que a gente tem disponível no mercado e cumprir com a nossa meta, que é fazer também o crédito para o rural. A Caixa Econômica tem alguns, ou algum programa específico, ou programas específicos, que contemplem a agricultura irrigada no semiárido, especificamente no semiárido? Não, temos algumas linhas de crédito rural que se adequam, mas aí tem que ver a condição específica na hora da solicitação, não é algo específico para essa área. Um outro segmento que é importantíssimo, e você tocou há pouco sobre ele, e é de interesse de todo o Estado, até porque está se falando muito em ele ser uma das bandeiras do atual governo. Como é que a Caixa Econômica participa junto à atividade do turismo aqui no nosso Estado, que é tão pujante e é tão reconhecido em todo o país? A Caixa opera o fungetur, e vamos retomar agora o fungetur com toda a força, mas a importância do turismo é tão grande para a gente, a gente já fez também convênio com o sindicato do turismo, de hotéis e restaurantes, essas coisas, e adequamos até o nosso recurso do projeto, programa de geração de emprego e renda, para 120 meses com taxa diferenciada justamente para o setor de turismo, que a gente sabe que é um dos motores que alavanca a economia do nosso Estado. Então, é uma área que a gente tem produtos diferenciados, taxas de juros diferenciadas e condições totalmente diferenciadas e adequadas para esse setor que a gente considera como fundamental para a economia. Beleza, Roberto. A gente está terminando o programa, infelizmente, quando a entrevista é boa, como essa daqui está sendo fantástica, e tenho certeza que os telespectadores estão achando ótimo. Como nós começamos um longo período do programa falando sobre Minha Casa Minha Vida, eu queria também terminar fazendo essa colocação sobre Minha Casa Minha Vida. Eu queria que você dissesse, para o telespectador que está nos assistindo, que tem essa preocupação com a questão do mercado imobiliário, a questão da condição civil, quais as palavras de alento, já que estamos vivendo, lamentavelmente, uma crise no país, não é culpa, é óbvio, da Caixa Econômica, mas quais as palavras de alento que você teria a dar a ele, que está rávido, assistindo a nossa entrevista? Assim, continuaremos, com certeza, como sendo um dos melhores desempenhos do Brasil em termos de financiamento, beneficiando essas famílias que tanto necessitam, nas faixas de rendas, inclusive, mais baixas. Eu, por exemplo, nasci num município aqui de 4 mil habitantes, onde não tive minha habitação própria até me casar. Depois, vim conseguir com 22 anos a minha casa financiada na época da Coab. Então, tenho um carinho todo especial por isso, como a Caixa Econômica Federal também tem um carinho todo especial por isso. Chega a me emocionar porque vivi isso na prática. Então, não tenho dúvida que tem aqui um grande parceiro para levar essa habitação de qualidade, essa moradia com dignidade, como eu falei para vocês, independente dos percalços que vêm. Existem os obstáculos para a gente cumprir com os objetivos. Podem ter certeza que vocês vão contar com a Caixa Econômica Federal para a realização desse seu grande sonho, que é ter a primeira moradia, realizar o sonho da casa própria. Roberto, eu só tenho que lhe agradecer, demonstrar a você a minha admiração pelo seu trabalho, a sua competência. E o fato é que você está há cinco anos, mais de cinco anos, à frente da superintendência, que continue tendo muito sucesso, porque você na Caixa Econômica é sinônimo de tranquilidade para nós, potiguares. Parabéns e continuado o êxito para você. E a você, meu amigo, minha amiga telespectador, telespectadora, muito obrigado pela sua audiência e a certeza que no próximo Ponto de Vista traremos aqui outro assunto do seu interesse. Ponto de Vista